Depois dessa viagem que fizemos pelo Mundarel da Cultura Lagoana, estamos de volta para, como prometemos lá no começo do programa, ouvirmos um pouco mais de música, ouvirmos um pouco mais e vermos a banda Dorf Lafay. Estamos aqui com o Antônio Otzica, pessoal da banda todo aqui, difícil de decorar o nome de todo mundo, viu? Para continuarmos essa nossa viagem aqui no Alagoas Arte e Cultura, que é o programa de todos os ritmos, todos os sons, todas as músicas, toda a produção cultural, artística, musical que fazemos aqui em Alagoas. Sem preconceitos, ouvimos qualquer música e ouvimos música boa. Desde que seja feita com garra, com gana, que é o caso aqui da banda Dorf Lafay. O som de vocês ficou lá no primeiro bloco, então a gente costuma no segundo bloco já atacar abrindo o bloco já com música. Então vamos abrir logo com a música. Vamos abrir com o quê? Abrir com Amanhã, que é a música que deu o nome à banda. Amanhã? Amanhã. Ou Amanhã. Ou Amanhã, então, com Dorf Lafay. Amém. 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 Se inscreva no canal. Se acordo e não vejo sol É porque o sol não nasceu Mas o que eu vejo é noite E ela já me escureceu Não tenho medo de tentar Só me restou arrepender Passou o tempo de parar Refletir e refazer E ela vem o amanhã E o sol finalmente está E o que se viu então se vê E o que não foi agora Eu já sei tão bem quem sou Demorei tanto pra saber Não tem também que faça ir O que me faça renascer Eu amanhã vou querer não falar Eu quero ao menos um sátio de ação Na minha mente fica rara Minha própria adolescão Deverei que esse pistá Torcerá a última vez Sabe o tempo é um peito forte Vou adiante minha morte Dessas vestes que despido Vão vaidade e ambição Vão, 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 vão Vão, 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 vão Abrindo os olhos para o belo E disso sempre me verei E desesperando me deram Sem nenhum sorriso morrerei Olha já foi o amanhã E o abenço que vem É bom bem, mas não tem de volta No ar, não tem tudo além Mas me desce o direito Ligado no último adeus Seria o nascer do sol Renascer nos olhos meus Tudo que eu imaginava Não podia imaginar Esperava Que eu estava em meu lugar Pra todos os meus pecados Eu procuro a redenção Saber o dois nascer do sol Eu acho meu coração 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 Esse é o som da Dófila Fá, aqui com o Antônio. Antônio, legal, legal ver essa punjança na composição de vocês. Contatos, o que é que faz para chamar vocês para eventos, para festivais e para bares? A gente já está na hora dos bares, abrimos bares aqui para a gente ouvir música autoral. Eu acho que o primeiro bares que fizer isso, consagrar o seu espaço para a música autoral, vai ser legal, acho que vai dar o maior pé. Pois é, para contato a gente usa mais o Facebook como o principal portal de comunicação. Facebook, você vai lá, Dof La Fá. Como é que escreve? Dof La Fá. Dof, D-O-F, uma palavra é outra, La Fá. L, A, assento agudo, F, assento agudo, também no outro A. Então, tem dois assentos agudos. A gente está gerando aí. Então, é o Facebook de vocês procurar... É, principalmente o Facebook, os nossos também, é fácil de achar. Mas da banda, da banda. E da banda, assim, a gente tem o celular também, se você quiser ligar. Isso. Pode ser o meu, 93273349. Bom, 93273349. Bom, 93273349. E os caminhos da banda? Vocês falaram que tocaram aqui com uma banda paulista, abrindo o show de uma banda paulista aqui. E já tiveram também, já fizeram o inverso, já saíram daqui para tocar fora, já... Não, a banda tem pouco tempo, assim, já tem só um ano e meio de existência, né? Então, a gente ainda está se programando para fazer isso. Agora, nosso principal projeto, ultimamente, tem sido a gravação do nosso EP, para poder... A gente já toca as músicas próprias em show. O nosso repertório se baseia principalmente nelas. Mas a gente quer ter uma gravação de qualidade para poder divulgar mais, né? E futuramente sair também. Porque esse é o projeto da banda, né? É levar adiante, né? Bom, agora com a Lagoas Arte e Cultura, vocês vão ter um produto de qualidade aí, de som e de imagem. Porque o som fica por conta do Brebal ali, ó. Cadê o Brebal? Não. Está ali o Bruno agora. O Brebal está lá. O Bruno assumindo aqui, Brebal. Ô, rapaz. Bruno, rapaz. Beleza. Pronto. Então, vamos ter um material, beleza? Vamos tocar mais uma? Plano Etéreo com Doff La Fá. Doff La Fá. A CIDADE NO BRASIL 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 Então A próxima música que se chama Super Hero É uma composição em inglês Nossa E Vai ser Vamos ver aí É um ska Uma música mais Ah isso Para a banda do reggae também Pois é Lá para Bom Então Vamos ficando por aqui Um beijo no coração de todos Mas como eu disse Não fica comigo não Fica com um pouco mais De Doff Laffar Até um próximo programa E curtiu Doff Laffar No facebook I'm just What I'm doing I'm not What I see I am What I'm living But my home Never has the same name I end up at your beginning But never finding Love is My best feeling This Is my best friend I 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 If you live I I I I You You Know what I'm I 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.